Olá, eu me chamo Cíntia Sena e irei apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado Caracterização Unicílico de Proteínas de Corinobacterium Psicotuberculosis Expressas sob condições de estresse oxidativo e predição de alvos para drogas o qual teve a orientação da professora Nubia Saif Corinobacterium Psicotuberculosis é uma bactéria grana positiva, anaeróbia facultativa agente causadora de diversas doenças em equinos, bovinos, pequenos, luminantes, entre outros animais a principal doença causada por essa bactéria é a limpadenística aziosa que é uma doença caracterizada pela formação de abscessos nos infamodos e órgãos internos de caprinos e ovinos durante o processo patogênico, as bactérias precisam sobreviver a diversos ambientes no SPD como o de estresse oxidativo nas células fagocíticas Quando o sepsio do tuberculose é submetido às condições de estresse ambientais no SPD genes diferencialmente expressos e seus produtos podem ser fundamentais para a adaptação bacteriana Neste estudo, proteínas produzidas por sepsio do tuberculose sobre estresse oxidativo foram caracterizadas por meio de ferramentas computacionais buscando inferir redes de interação proteína-proteína e possíveis aulas para drogas Vale ressaltar que as sequências proteicas utilizadas neste trabalho vieram de um ensaio in vitro preliminar onde sepsio do tuberculose foi submetido a estresse oxidativo ou não, no caso do grupo controle As proteínas produzidas pela bactéria nesse ensaio foram extraídas, separadas por eletroforese bidimensional e identificadas por espectrometria de massas foram identificadas 15 proteínas em azul estão as menos abundantes na condição de estresse e em preto as mais abundantes na condição de estresse A partir da frequência de aminoácidos e 15 proteínas diferencialmente abundantes produzidas por sepsio do tuberculose durante estresse oxidativo no ensaio prévio foi realizada a predição de interações proteínas-proteína utilizando o R2-Stream considerando o valor de confiança de 0.2 e sepsio do tuberculose como organismo referência Para a busca de proteínas que pudessem ser candidatos para drogas foi realizada a verificação da essencialidade dessas proteínas para o patógeno e na homologia com o proteoma dos hospedeiros Em seguida, o servidor SwissModel foi utilizado para a obtenção dos modelos tridimensionais das proteínas essenciais para o patógeno e não homólogos dos hospedeiros Para a análise de ligação molecular, uma biblioteca de 1.700 compostos foi obtida a partir do PubKey de compostos semelhantes a RMI A predição de ligação com proteína composto foi avaliada através do moleque virtual Docker onde cada proteína foi avaliada quanto a complementaridade de forma, interações e ligações de hidrogênio com cada um dos compostos utilizando o servidor Quimera Como resultado, foi obtida uma rede de interação proteína-proteína onde observou-se que a maioria das proteínas são codificadas por genes visões ou co-expressos o que pode sugerir que elas atuam no mesmo processo Além disso, na predição de alvos para drogas, foi verificado que a proteína pirofosfotase inorgânica foi a melhor candidata como alvo para drogas e apresentou alta afinidade de ligação ao composto similar à RMI Desse modo, os resultados encontrados sugerem que as proteínas identificadas atuam em conjunto de modo a manter a anestesia celular e auxiliar na defesa do patógeno contra o estresse oxidativo Além disso, os resultados encontrados podem ser úteis para auxiliar a encontrar novos métodos de tratamento para doenças causadas por essa bactéria E aí E aí E aí